Então pessoal, Valper Vaz aqui na voz, vídeo bem rápido só para manter vocês informados e chegou a hora das atualizações diárias. Para você que está chegando agora no canal, aqui a gente fala sobre atualizações, novidades em tempo real. Se você tem um dispositivo Xiaomi com esse vídeo daqui, eu vou te provar que você está no lugar certo. E começamos com um comentário que me chamou bastante atenção. Está aí o nosso querido amigo Leonardo, os caras fala atualização aqui, saiu nada, só mentira esses caras. Calma Leonardo, você não está em qualquer canal, você acabou de entrar no maior canal de atualizações. Aqui a gente fala com propriedade sobre o assunto, tendo em vista que a gente só fala de atualizações. E você está falando com um cara que tem experiências por mais de oito anos utilizando esse sistema operacional. Beleza? E abaixo a gente tem o Poco F5. Está morto mesmo? Não, o Poco F5 não está morto. E seguimos Itaí. Vamos começar com o Poco F5 que acaba de receber a atualização por aqui com o patch de segurança para fevereiro, mas ainda no HyperOS 1. Calma! Região por aqui Taiwan. Notem que ele ele também foi atualizado na região Indonésia, ele também foi atualizado na região Turquia, ele também foi atualizado na região Taiwan. E aqui está o Poco F5. E notem que o Poco F5, todas as regiões estão aqui, que eu separei com bastante detalhe para poder explicar para vocês. Ele conta com a região Mi, a região global padrão, ele conta com a região Europeia, a região Indiana, a região Indonésia, a região Rússia, região Taiwan e região Turquia. Beleza? Notem que o Poco F5, ele é barra Redmi Note 12 Turbo. E aqui está, como vocês estão vendo, o Redmi Note 12 Turbo, que conta somente com a versão chinesa. Isso quer dizer que o Redmi Note 12 Turbo, ele é a versão chinesa do Poco F5. Por aqui, são atualizações estáveis, ainda no HyperOS 1. Mas já conta com uma compilação de teste no HyperOS 2. Isso quer dizer que o patch de segurança de março vai trazer o HyperOS 2 para o Poco F5. Beleza? Dito isso, a gente pula e vamos para o Redmi Note 12 S. Isso mesmo, Redmi Note 12 S é a terceira compilação beta, mas que hoje já está liberado parcial. Se você recebeu essa atualização, comenta aí embaixo, porque eu tenho certeza que um monte de pessoa ainda não recebeu, mas que vai receber ao longo do dia. E notem que por aqui, ainda no HyperOS 1, a gente tem a região Mi, a região Europeia, a região Rússia, a região Taiwan e a região Turquia. Por isso que muitas pessoas já receberam, outras não, mas que vão receber ao longo do dia. Então a gente tem de hoje para amanhã para essas atualizações chegar, para que todos vocês possam atualizar. Beleza? Então está aí o Redmi Note 12 S, já foi atualizado para o HyperOS 2 e notem a região por aqui, Mi, a região Global Padrão. Deixe aí para mim nos comentários se você atualizou e se você já atualizou, vai aparecer pessoas por aqui dizendo que ainda não recebeu. Você me ajuda também a responder essas perguntas, assim como a galera faz aí, que me ajuda pra caramba, beleza? Porque aqui eu não quero que ninguém saia sem respostas. Mas enfim, notem que o Poco M6 Pro 4G barra Redmi Note 13 Pro 4G na região Turquia também foi atualizado. A HyperOS 2, compilação de número 0.1.0, região Turquia. E notem que o Redmi Note 13 Pro 4G já foi atualizado em todas as suas regiões. Região Mi, a região Global Padrão, região Europeia, região Indonésia, região Rússia e região Turquia. Se você tem o Redmi Note 13 Pro 4G ainda no HyperOS 1, é só você baixar e atualizar manualmente. Não vai danificar o seu dispositivo. Você vai seguir recebendo as atualizações via OTA. O que você faz atualizando manualmente é sair da mão do servidor. Se tem a opção, utiliza. Não vai danificar o seu dispositivo, beleza? Então está aí, Redmi Note 13 Pro 4G atualizado em todas as regiões. Mas calma, porque você falou Poco M6 Pro 4G. É o mesmo dispositivo e eu vou te provar isso. Seguimos e está aí o Redmi Note 12S recebendo parcial. Nem todos vão receber via OTA, mas a maior parte do pessoal vai receber via OTA. A Xiaomi trabalha com três formas de atualização. Beta, parcial e aberto ao público, beleza? Então você tem que entender isso. Notem que está aí como vocês estão vendo ainda no HyperOS 1, mas porque ainda está parcial. Uma vez aberto ao público, vai atualizar aqui dentro do site também. E todos os links na descrição do vídeo, beleza? Poco F6, Redmi Turbo 3, região por aqui indiana, HyperOS 2.1, beleza? E está aqui o Poco F6. Notem que ele foi atualizado para o HyperOS 2.1 na região Mi, a região global padrão. Na região europeia, na região indiana e aguardando está a região Indonésia, região Rússia e região Taiwan que ainda estão operando no HyperOS 2, beleza? Notem que temos aqui o Xiaomi 12S Ultra região CN recebendo o HyperOS 2 e esse aparelho conta somente com a região chinesa. Não existe uma versão global para esse dispositivo, beleza? Notem que o Poco X5 Pro 5G barra Redmi Note 12 Pro Speed também foi atualizado, HyperOS 1, copilação de número 0.12.0. E aqui eu separei Poco X5 Pro 5G e está aí todas as suas regiões. Região Mi, a região global padrão, região europeia, região indiana, região indonésia, região Rússia, região Taiwan e região Turquia. Todas elas operando no HyperOS 1, beleza? Valbo, eu não sei qual é a região do meu dispositivo, como que você sabe? Prestem atenção na sequência de letras, a primeira letra depois da numeração é a letra U. Isso quer dizer que significa a versão do Android que você está, que por aqui é o Android 14, beleza? Aí temos a letra M, a letra S, a quarta e a quinta, que na primeira compilação acima é Mi. M e X, isso quer dizer que é a versão global padrão. Abaixo a gente tem as letras EU, que significa Europeia, Indiana, IN, Indonésia e D. E por assim você vai ver todas as outras regiões, porque a quarta e a quinta letra sempre vai ser a região do seu aparelho, beleza? Notem que a gente tem por aqui, barra Redmi Note 12 Pro Speed, que é a versão chinesa do Poco X5 Pro. Por aqui a gente trabalha somente com regiões e atualizações estáveis, ainda está operando também no HyperOS 1, a região chinesa desse dispositivo. Mas calma que existe uma versão beta interna já operando no HyperOS 2 para o Poco X5 Pro 5G. E assim como o Poco F5, provavelmente o patch de segurança de março vai estar trazendo o HyperOS 2 para esses dispositivos, beleza? Não quer perder nada, se inscreve no canal. Aqui a gente tem o Redmi Note 13 Pro Plus na região Turquia, que também foi atualizado, HyperOS 2, compilação de número 0.2.0. E notem que se você tem o Redmi Note 13 Pro Plus ainda operando no HyperOS 1, você está atrasado, porque todas as regiões já foram atualizadas para o HyperOS 2. Então a gente tem a região Mi, a região global padrão, a região chinesa, a região europeia, a região indiana, a região indonésia, a região rússia, a região Taiwan e a região Turquia operando no HyperOS 2, beleza? Notem que a gente tem por aqui o Xiaomi 13 Pro, a região indiana, recebendo o HyperOS 2.1. E chegou a hora da gente saber quais foram as regiões que receberam também. E aqui a gente tem a região Mi operando na região global padrão, o HyperOS 2.1, seguido da região chinesa, que também opera no HyperOS 2.1. E a região europeia, que também foi atualizado para o HyperOS 2.1, seguido da região indiana, também operando no HyperOS 2.1. E notem que a região rússia e a região Taiwan segue ainda no HyperOS 2.1 e abaixo a gente tem a região Turquia ainda na MIUI 14, beleza? Notem que a gente tem por aqui o Poco X6 Pro, região CN operando no HyperOS 2.1 e vamos ver quais são as outras regiões que já estão operando no HyperOS 2.1. E por aqui a gente tem a região MI, a região global padrão, operando no HyperOS 2.1. A gente tem a região europeia também operando na MIUI, no caso HyperOS 2.1. E notem que abaixo a gente tem a região índia, a região indonésia, a região rússia e a região Taiwan operando no HyperOS 2.1. Então está aí Poco X6 Pro recebendo o HyperOS 2.1. Agora sim, Poco M6 Pro barra Redmi Note 13 Pro 4G. Lembra lá em cima que eu mostrei o Redmi Note 13 Pro 4G e falei que ia provar para você que ele é o mesmo dispositivo? Notem que está aí como vocês estão vendo, também operando no HyperOS 2, assim como o Redmi Note 13 Pro barra 4G, beleza? Então são os mesmos dispositivos, região MI atualizada, região europeia atualizada, região indonésia, região rússia e região turquia. Se você tem o Poco M6 Pro ou o Redmi Note 13 Pro 4G ainda operando no HyperOS 1, basta baixar e atualizar manualmente, beleza? Então está aí um vídeo bem bacana, bem didático, para que você aprenda sobre atualizações. E está aí respondendo as perguntas, assim como do Leonardo e do nosso amigo aqui abaixo, querendo saber sobre o Poco F5. Espero que eu tenha sido bastante claro aqui nesse vídeo e está aí a informação para que você saiba quais as regiões do seu dispositivo foram atualizadas. E lembrando que os links vão estar na descrição, para você que quer saber um pouquinho mais sobre atualizações, eu deixo sempre aí na descrição vários aparelhos e lá dentro do site você vai encontrar essas informações, assim como eu passei em vídeo aqui para vocês, bem rico em detalhe, com patch de segurança, mais recente, todas as compilações, tudo bonitinho para que você aprenda sobre atualizações. E nunca mais você vai sair daqui ou vai ficar dando atenção para quem não entende e não tem propriedade no assunto para poder estar falando de uma forma assim como eu passo para vocês, bem didático, beleza? Se curtiu, deixa aquele like maroto para fortalecer, deixa aí para mim nos comentários o que você quer saber, assim como os amigos aqui, eu vou trazer em vídeo todas as respostas para as suas dúvidas, beleza? Forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!